Tá pensando no quê? Ah, esquecimento. Eu sei que isso é coisa de moleque, mas... Sempre achei que seria um herói. Tô apaixonado por você. Não custas, meu amor. Tô apaixonado por você. Não custas, meu amor. Eu queria... Mais números pro Augustus Waters do que os que ele teve.